Eu resolvi fazer esse teste com a Puba da Madioca, não sei em alguns lugares como é que fala, e esse daqui é com polvilho, resolvi fazer esse Levan, esse é com polvilho, esse é com a Puba, o da Puba o cheiro é horrível, essa é a massa com um pouco de trigo, de ontem para hoje, olha só como ela está, tem ponto de véu, esse aqui é uma mistura da farinha de trigo com a Puba né, que é aquela coisa da boca, aquela, não é o polvilho, é a Fuba mesmo, não se fala Fuba, eu acho que é Fuba, esse aqui tem um bom cheiro, é do polvilho, o polvilho azedo, agora esse daqui eu vou te contar, são três dias, três dias, mas surpreendente, o cheiro não é bom, eu vou ver que eu vou misturar ele um pouco com o Levan, depois com a farinha de trigo e vou ver qual o resultado.